E aí galera, seja bem-vindo ao canal Caçadores e Guares Perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje eu estou aqui no cemitério da Consolação, galera. Esse cemitério, galera, da Consolação, ele foi fundado dia 10 de julho de 1858. Ele foi inaugurado no dia 15 de agosto do mesmo ano. E aqui, galera, fica no distrito da Consolação, aqui na Rua da Consolação, no estado de São Paulo. Aí eu vou estar querendo mostrar bastante sepulturas aqui bacanas. Na real, aqui muita obra de arte. E aí vamos para o vídeo. E aqui, galera, nós estamos já próximo onde está sepultado o Monteiro Lobato. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Já vai estar bem próximo aqui, ó. Olha aí, galera, Monteiro Lobato, né? Nascimento 18 do 4 de 1882. E faleceu dia 4 do 7 de 1948. E o nome dele, galera, é José Bento Renato Monteiro Lobato, né? Ele foi um escritor, ativista, diretor, né? E produtor. E foi considerado, né, galera, como o pai da literatura infantil no Brasil, né? E ele faleceu com 66 anos, né? Ele teve um derrame. E aí E aí E aí E aí Aqui o barulho é um pouco forte galera Aqui é bem próximo a avenida A avenida é aqui próxima né Do outro lado aqui Então o barulho é bem forte aí De movimento de carro né E eu vou também estar querendo mostrar galera Para vocês o primeiro O túmulo mais antigo aqui do cemitério Logo mais aí vamos estar chegando até ele Mas aqui eu estou do lado da Onde está sepultado O Mário de Andrade né Vou mostrar aqui para vocês E o nome dele galera Mário Raul de Moraes Andrade né Ele foi um poeta Um historiador de arte né Um dos fundadores Do modernismo né No país E praticamente criou a poesia brasileira né O nascimento dele foi dia 9 de outubro de 1893 né E ele faleceu dia 25 de fevereiro de 1945 Com 51 anos 1942 15 do nove Olha que bonita né galera Bem cuidado né Bem bacana E hoje aqui está bem sossegado viu Olha aí galera Essa aí eu não sei ler o que está escrito aí E aqui em cima está escrito São Paulo 21 de novembro de 1889 E aí galera E agora onde eu vou mostrar a sepultura Está Maria Amélia Arruda Botelho de Souza né Aranha Ela foi pintora Escutora Ilustradora E historiadora Olha aí que bacana né Ela faleceu com 94 anos galera Ela nasceu dia 1º de julho de 1917 E faleceu dia 17 de setembro De 2011 1977 galera 1.876 1.876 faleceu né Professor João Crispiano Soares 1.876 Ele também foi galera Presidente da Câmara Municipal de São Paulo Entre 1838 e 1847 né Professor titular da Faculdade de Direito de São Paulo 1.876 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 Aqui também tem 7 de 1 de 1926 Nascimento 1852 Olha aí galera Luiz Gonzaga Pinto da Gama Conhecido como Liberar né Mais de 500 pessoas escravizadas Ele nasceu dia 21 de junho de 1830 Ele nasceu dia 24 de agosto de 1882 Aos 52 anos Ele foi jornalista, escritor E patrono né Da abolição, da escravidão do Brasil Na sepultura dele Vamos circular né galera Tem muita sepultura ainda Para mostrar para vocês aí Logo aqui na frente Uma bem conhecida Para vocês aí galera E agora galera Vamos estar chegando Próximo onde está A Marquesa de Santos Vou estar mostrando para vocês aí E aqui ao lado galera Está o irmão mais novo Da Marquesa né O Francisco de Castro Canto de Melo né Seu filho Do seu primeiro casamento O Felício E ao lado galera Está a filha de Dom Pedro I Com a Marquesa Maria Isabel de Alcântara E Borbom né Foi a última das 5 filhas De Dom Pedro I E aqui É a Marquesa de Santos né A Domicila de Castro Canto de Melo Foi uma brasileira né Amante de Dom Pedro I Imperador do Brasil E ela faleceu Aos 69 anos Olha a fotinho dela aí Falam que ela Ela doou né Uma parte das terras Para o cemitério aí Olha aí Bem limpinho né galera Bem informado né Onde ela está Está secultada aqui Nem sim né O cemitério todo É bem organizado aí Olha aí Que bacana né E agora galera Eu vou mostrar para vocês Uma sepultura Do Mário Zan né Ele era conhecido Como Mário Zan Como está chegando aí E esta é A sepultura dele galera Ele ficou muito famoso Por compor o hino Comemorativo né Do quarto centenário Da cidade de São Paulo E por suas músicas típicas De festa junina De São Paulo Olha aí ó Mário João Jean Domingue né Eu acho que é assim Conhecido como Mário Zan Olha aí Bem bacana né galera Ele nasceu Na Itália Dia 9 do Do 10 De 1920 E aí ele foi Ele imigrou Para Com a família né Para São Paulo Olha aí A fotinho dele né Com a sanfona Olha aí Faleceu dia 8 do 11 De 2006 né Ele faleceu com Com 86 anos E agora galera Chegou a hora De eu mostrar para vocês A sepultura mais antiga Aqui do cemitério né Demorei Mas cheguei Olha aí ó Olha aí galera Capitão Jaime da Silva Tales né Olha aí A sepultura mais antiga Do cemitério Faleceu dia 4 do 11 De 1858 Nascimento dia 24 do 6 De 1788 Ele faleceu com 70 anos Está bem próximo Da 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 Marquesa de Santos Né E logo Logo Em frente né A capela Olha aí Do cemitério Olha que bonito Galera Essas imagens né Olha aí Bem conservada né Olha aí É Amém. Amém. E aqui, galera, está um vice-presidente da Providência, né, de São Paulo, né, olha aí, fazendeiro nobre e político, Antônio de Aguiar Barros, né, Marquês de Itu, quando tem essas plaquinhas, galera, é que são protegidos pelo patrimônio histórico, é, a Condesa de Itu, né, Antônia Aguiar de Barros. Bem bacana, né, galera, deixa eu mostrar ali, ó, nota que vocês estão vendo que a maioria tem o QR Code do lado, olha aí, ó, tá vendo? Tanto do, da Marquesa, né, de Itu, quanto do Marquês de Itu, né, bem bacana. Tanto do, da Marquesa, né, de Queira. E aqui galera, vou estar mostrando para vocês Onde está sepultada Maria Judite Aqui se torna também um santo popular O pessoal acredita muito Que ela faz milagre E ela morreu grávida O marido bateu tanto nela Que ela acabou morrendo grávida E aí a sepultura dela Maria Judite Barros Está vendo? Agradecendo Agradecemos a graça recebida Alcançada Olha quanta plaquinha De agradecimento tem Bem bacana Olha aí Santa popular E aqui galera Também tem um outro santo popular Vou ver se eu encontro para mostrar para vocês Está próximo aqui Do mausoléu do Matarazzo Então vamos Vamos explorar mais aí Esse cemitério Olha aí Aqui galera É o cruzeiro Do cemitério Está mostrando para vocês Olha aí Tchau, tchau. E aqui galera, bem perto do cruzeiro, está onde está sepultado um santo popular também, é o Antoninho. E vou estar mostrando para vocês a sepultura dele, está bem próximo também da família Matarazzo. E aqui galera, Antoninho da Rocha Marmo. Santo popular, está vendo? Aqui do cemitério, né? Olha a fotinha dele. Ele viveu, sofreu e morreu. Amando Jesus, né? Nascimento 19 de 10 de 1918 e faleceu dia 21 de 12 de 1930. Ele faleceu com 12 anos de idade, né galera? Faleceu de tuberculose, galera. E aqui no dia das crianças, aqui lota de brinquedos, de doces, né? O pessoal vem trazer muita coisa para ele aí, né? Caso de agradecimento. E aqui do lado, galera, está o mausoléu da família Matarazzo, né? É o maior da América Latina. Vamos estar chegando até ele também para mostrar para vocês. E aqui do lado, galera. E aqui tem uma porta lateral também, ó. Vamos ver aqui atrás, né? Como que é a parte de trás aqui. Olha aí. Olha aí. E quem foi Matarazzo, né, galera? Foi Francisco Matarazzo, né? Foi o maior grupo empresarial da América Latina. Chegou a englobar, né? Em torno de 350 empresas de diversos ramos. Foi muito forte, né? Aqui em São Paulo. Ele também tem um QR Code, né? Tá vendo? Bacana, né? Vou mostrar mais de frente aqui para vocês terem uma noção, né? Tem mais de 20 metros, né, galera? Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aqui, galera, o barulho, por causa da avenida, né? Da rua. É aqui próximo, ó. O barulho aí, vocês devem estar escutando algum barulho de carro, pessoas gritando. É por causa da avenida aí, né? E aqui, galera, do lado do mausoléu, né, do Matarazzo, está o Manuel Ferraz de Campos Salles, né? Ele foi um advogado, um político, né? E aí, o terceiro presidente do estado de São Paulo, né, de 1896 a 1897, né? E também o quarto presidente da república, em 1898 a 1902. Olha aí, nós já estamos aqui do lado. Olha aí, galera. Manoel Ferraz de Campos Salles, nascimento dia 13 do 2 de 1841, faleceu dia 28 do 6 de 1913. E aí, vamos lá. Vocês devem estar escutando o barulho, galera. É um rapaz que está gritando aqui atrás, na rua. A rua aí, essas ruas aí, devem ser tristes, né? Porque desde quando eu estou aqui, está uma gritaria danada. Né? Logo ali embaixo, fica o cruzeiro, né, que eu mostrei para vocês. Aqui está o Santo Popular, também, que eu mostrei para vocês. Bem próximo aí, né, do mausoléu da Matarazzo. E aí, né, do mausoléu da Matarazzo. E aí, né, do mausoléu da Matarazzo. O tempo estava feio, né, e acabou aparecendo o sol aí, ó. Tomara que afirma, assim, né, o tempo. Fique bem o tempo, assim. E aqui, galera, vou estar mostrando para vocês uma sepultura, um túmulo, né, do rapaz, o George. Esse jovem, né, esse jovem, galera, é um jovem americano, né, ele foi morto aqui no Brasil. E, na época, o custo para ele ser enviado para o país de origem dele era muito alto. Aí, os amigos dele, de trabalho, criou, avisou a família, né, e sepultaram ele aqui, no cemitério da Consolação. E aí, vou estar mostrando para vocês aí, ó. Galera, eu também não sei o que está escrito nesta pedra, né. Bem bacana, né, galera, essa homenagem, né, que os amigos de serviço fizeram a ele, né. E creio também que a família dele, como ficou sabendo pelo telefone, né, só vê pela internet mesmo, né, como um vídeo desse, né. E aí, galera, aqui na frente é o mausoléu do chapeleiro, né. Olha aí que bacana, né. Este é um medalhão, galera, medalhão em bronze, né, da fábrica de chapéu do João Adolfo. Olha aí, nesse medalhão, galera, está escrito, né, 1881, né, Sociedade Beneficiente dos Chapeleiros, né. Esse medalhão é em bronze, galera. Mostra a visão em relevo, né, da fábrica do Vale do Ayangabaú. E aqui estão muitos, muitos, muitos trabalhadores, né, operadores da fábrica aqui, ó, né, que estão sepultados aí. Olha aí que bacana, né, galera, na época, né. Essa fábrica aí ficava no Vale do Ayangabaú, né. Não sei como que está, se existe, o que que é agora, né. Mas bem bacana. E se alguém souber, deixa no comentário, galera, se existe ainda essa fábrica, o que que, o que que é, né, esta fábrica hoje em dia, né. E aí, galera, aqui, essa fábrica bem, bem bacana, né, ó. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Faleceu em 1948, ó. Em 1924 também, ó. Em 1924 também, ó. Olha aí, galera. 30 do 7 de 1939 faleceu, nascimento dia 20 do 11 de 1857. Então, já. Este não tem data, galera Mas bem bonito, né? Este aqui é de 1982 Nascimento 10 do 10 de 1956 Olha só este aqui, galera Que grande Lá do fundo já dava pra ver ele Bem bonito, né? Ele fica bem no alto E o sol apareceu mesmo Olha este aqui, galera Este aqui tem data Faleceu dia 29 do 9 de 1992 Nascimento dia 22 do 12 de 1946 Olha este aqui, galera 1958 Em 2018 E aí 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 Faleceu em 1984 Álvares penteado Da família E aí 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 Galera Nasce o penteado Também E aí 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 Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Cemitério da Consolação, né? Aqui tem muitas figuras importantes Da história brasileira, né? E as suas ruas com guardas Algumas Alguns túmulos, né? Curiosos E cheios de mistério Aí eu vou estar Encerrando este vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Estou bem na portaria aqui Já para ir embora É um cemitério sossegado Foi muito boa A gravação, né? Gravei de boa E aí Até o próximo vídeo aí, ó E aí 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 Obrigado por assistir.